Boa tarde aos amigos que acessam o canal, aqui é o Adi, aqui é uma novidade do Santander. O Santander tinha atualizado o aplicativo, mudou realmente o aplicativo, ficou lindo, massa, bem útil e muito moderno. E ele vai atualizar a forma de pagamento também, veja o que ele diz, depois de mudar o jeito de usar, vamos atualizar o jeito de pagar no ApepAway. Fique de olho nas atualizações no ApepAway, na sua loja de aplicativos, muito massa, Santander está arrasando, eu gosto muito do ApepAway, gosto muito do meu cartão frio, é muito massa. É isso aí gente, tenho parceria com o PagSeguro, quem quiser máquinas de PagSeguro estão todas no meu canal, é só acessar lá os links, escolher a máquina com prata, as 5 máquinas do PagSeguro e a máquina do Mercado Pago Pro. Se inscreva no canal, dê um joinha, estamos juntos e comenta aí. Boa tarde a todos!